Destaque na categoria especial político, economista e empresário, Roberto Pessoa iniciou sua carreira política em 1990 como deputado estadual, seguido de dois mandatos consecutivos de deputado federal. Em sua experiência parlamentar, destacou-se pela atuação especialmente voltada para a agricultura, política rural, economia, indústria e comércio. Em Maracanau, foi eleito prefeito em 2004 e reeleito em 2008, sempre com votações expressivas e alto índice de aprovação em seus mandatos, sobretudo pelas significativas melhorias conferidas à infraestrutura do município, além de uma visão de gestão empreendedora que deixou sua marca na história política e administrativa de Maracanau. Boa noite, telespectadores da TV Maracanau. É um prazer estar falando para vocês nesse momento de início de ano, onde em 2018 começa com perspectiva de bom inverno, chuvas. Quero também agradecer aos colaboradores da TV Maracanau pela iniciativa de fazer, para o terceiro ano consecutivo, para a premiação dos melhores políticos e da administração pública e das artes de Maracanau e da metropolitana e dizer que eu fui incluído nesta lista, quero agradecer, naturalmente foi feito em função do meu trabalho político, que é como parlamentar, como prefeito de Maracanau por duas vezes, que é como vice-prefeito do meu grande amigo Fimo Camussa. Eu também queria, naturalmente, dedicar a este prêmio honroso para mim, a todo o povo de Maracanau, que me deu uma votação na minha reeleição, quando prefeito desta cidade, de 88% dos votos. Então, eu devo tudo a Maracanau. Agradecer aos organizadores a premiação de outras pessoas, que trabalharam e trabalham muito no Maracanau. Então, esse é o reconhecimento e isso eu quero me colocar ao lado deles para melhorar e dar mais o progresso de Maracanau.